Oi meu povo hoje nós vamos passear querida a cidade aqui próximo da minha casa tá porque a Holanda não é só amsterdã Holanda também tem outras cidades tá olha só como tá nublado hoje quase não dá para ver o topo do prédio que a feirinha mas nós vamos agora numa loja Primark muito famosa agora aqui na Holanda tcharam chegamos na Primark gente bem ali atrás é a estação de trem logo ali ó e aqui já é a loja que eu falei então fica bem facinho de encontrar blusinha legal por frio ó é tipo um pijama 3 euros a calça também ó com bordado essa tá por 5 euros o povo agora tá usando muito isso aqui ó isso aqui é um macacãozinho bem quentinho e como tá chegando né pra quem gosta de carnaval o povo tá comprando demais aqui tem de 5 euros olha esse aqui é de unicórnio 5 10 euros gente eu amei essa botinha 7 euros arrasou querida como eu cheguei cedo aqui então não tá aquele aquela muvuca mas linda que a pouquinho isso aqui enche que quase não dá para você andar olha gente que legal ai que fofo 17 euros muito legal olha como ele fica ligado olha tipo cinema muito pouco tá voltando a moda da calça bordada olha muito jeans muita calça bordada calça rasgada shortinho amiga disse esse look não tá bonito tá lindo e eu vou me vestir assim amiga quando eu ficar mais gérrima que nesse manequim a entova é uma cidade bem grande tem mais ou menos 225 mil habitantes então é bastante né e ela conhecida também com uma cidade da luz porque porque aqui tem a fábrica do phillips né que é onde produz televisores essas coisas e agora eu tô entrando aqui no tipo shopping center também apesar de ter vários e tem muitas lojas legais e uma delas eu vou mostrar pra vocês que eu gosto muito e aí a gente olha só o tanto de bolsa da guess querida e aí eu achei essa daqui só que ela tá muito assim sabe nenenzinha para mim então não vai dar para mim levar gente quarenta setenta por cento de desconto setenta por cento de desconto as bolsas da guess aqui em a entova tá de amarrar eu achei essa daqui bonitinha também ó que lindinha 39 euros ela era de 110 euros agora 39 euros só que é muito pequenininha a gente uma bolsa da guess de 39 euros onde mas eu vou mostrar outra coisa pra vocês que eu achei muito legal também olha esses casaco eu fiquei amarrada nesse daqui que vocês acham olha só que coisa mais fofa eu vou experimentar para ver se fica legal em mim né vai parecer uma vaca mas também experimentar pronto fiquei parecendo uma faca muhuu fiquei fiquei parecendo uma vaca a gente que coisa mais fofa não essas roupas assim eu só vou comprar quando eu emagrecer mais tá coração porque eu não vou usar esse aqui que eu tô parecendo um balão mas ficou muito chique ficou muito bonita ficou cara de melhor maria olha só que coisa mais fofa e tá de promoção tão bem vou mostrar pra vocês o presente era de cento e setenta euros está por 50 euros que coisa mais fofa pira ir aí pira perfumes importados 750 olha só gtm 750 beyonce 9 euros para os mano aí olha só esses relógios tá vendo diego que me segue olha os preços dos relógios para os homens olha só olha esse aqui mano 19 euros mano mano olha ali olha os preços dos relógios que raiva foi coisa de cinema fui pegar uma bolsa aí a bolsa escapuliu da minha mão aí foi caindo uma outra 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 caiu tudo no chão fiz o maior barulho ai que vergonha vamos embora vamos embora não pode acontecer isso não foi caindo que nem dominó ai caiu a primeira bolsa aí caiu a segunda segunda terceira aí caiu uma atrás da outra ai meu deus que vergonha que vergonha aí eu me enrolei toda eu fui querer dizer nossa caiu que nem efeito dominó eu disse ai caiu que deu uma pirâmide 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 não sai do lugar gente fiquei toda errada tô toda errada até agora vou pra casa mano vou pra casa outro dia eu te mostro mais tá da cidade pois é pessoal se você gostou desse vídeo que eu não gostei do final dá um like compartilhe se inscreve no canal e me diz aí tá se você tá gostando que eu venha fazer mais vlog pra você escreve aí pra mim e a gente se vê tô com vergonha até agora tchau tchau